Vamos explicar porque é que estamos nós a bater palmas a nós mesmo. Porque temos frio. Já tendo em vista, e porque estamos em tempos difíceis, já sabe, precisamos de, é certo, de ter cuidados sempre, mas mais do que nunca nesta fase. E por isso começamos por, novamente, retirar o público da Praça da Alegria. Está a grande final na próxima quinta-feira. É verdade, mas para além deste concurso, também vamos mostrar imagens da estreia do The Voice Kids. Não é de eu explicar o que é que se está a passar, porque as temperaturas quentes estão no outro lado. Por isso é que é estranho. Queridos mentores, é um bem ditado, mas é bem verdade. Quando é dado com gosto... Hoje há uma semifinal dos Cantares ao Desafio, e já sabe que quem decide quem vai à grande final é você. É isso mesmo. Bom, então vamos hoje conhecer duas meninas que passaram pelo The Voice. Vamos chamar a Lara Fonseca e a Vitória. Gonsalves! Entrem, amores! Mais uma que tu lava e outra para aqui. E agora sentam-se! Até na escolha da música, por exemplo. Ah, eu agora quero saber a da experiência, a da voice. Se a casa se gosta muito de dançar, saiba agora de que forma se pode inscrever no Dança na Praça. Abrimos o nosso consultório ao Dr. Luís Montenegro, que é veterinário. Muito bom dia, Luís! Bom dia. Como nós sentimos muito frio, os animais também o sentem e pode ser prejudicial. Obviamente dependendo das raças, não é? Enquanto falamos entre cães e gatos. Sim. Mas realmente vamos tentar perceber de que forma é que eles também sofrem com o frio. Em corte de ambientes mais quentas, o casaco só vai ficar bem. Para além de ele ficar... Semifinal, acaba-se escolher. Hoje vamos conhecer então a última dupla que fará parte da grande final de Cantares ao Desafio. Vote! Ah, que temos que nos sentar nestes bancos. Estão rindo que até o banco está gelado. Foram buscar estes bancos à arca congeladora. Só pode. Vamos aquecê-los, vá. Vamos. Já temos a quarta e última parte da Praça da Alegria com Sónia Araújo a dançar e tudo. Eu danço, danço, danço. Para impressionar o chefe Éle Loureiro. Olá, Éle. Cadeiras. Sim, sim, sim. Tiramos cadeiras. Ora, vamos fechar as linhas telefónicas em 5, 4, 3, 2, 1. Encerradas as linhas telefónicas com os cestos suspensos. Não é um elogio. É, é. Isabel Stuhl vem com a filha Rita. Gostamos de ambas, não gostamos? Sim, sim, sim. Vem apresentar o livro que escreveram a quatro mãos. Vai ser uma diversão pegada, porque eu já estive a ler alguns detalhes sobre isso. Espera. Beijinhos. Para nos divertirmos muito. Até amanhã. Fica bem. Até amanhã. Beijinhos. Até amanhã. Parabéns.